Olá galerinha, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do MoMA o Museu de Arte Moderna aqui de Manhattan Eu acabei de comprar o meu ticket, olha só 25 dólares eu paguei, diferente de outros museus aqui de New York o MoMA não tem um preço sugerido, então o ticket é realmente 25 dólares é um preço um pouquinho salgado, mas as artes que tem aqui expostas são maravilhosas e com certeza absoluta esse valor vale a pena então vamos conferir todas as maravilhas aqui do MoMA Olha só pessoal, aqui tem um mapinha do museu em várias línguas inglês, espanhol, francês, alemão e em português então se você vier pra cá não se preocupe porque você vai achar tudo na saída de todos os elevadores tem uma TV explicando exatamente o que tem em cada um dos andares Bom, o museu aqui é muito grande, então como eu tenho pouco tempo eu escolhi as principais obras que eu quero ver e os principais artistas e eu estou indo agora em busca deles o primeiro que eu vou começar hoje é pela Tarsila do Amaral ela é brasileira, então let's go aqui nós temos uma das principais obras de Tarsila do Amaral aqui nós temos uma das principais obras de Tarsila do Amaral e nós temos uma das principais obras de Tarsila do Amaral e nós temos uma das principais obras de Tarsila do Amaral mais fotos, um caderno que pertenceu a ela com algumas gravuras eu acabei de chegar aqui agora na galeria de Paul Cezanne que é considerado um dos maiores artistas impressionistas e ele tem uma grande exposição aqui de quadros maravilhosos e olha só que legal, uma informação super importante que mostrou que ele é um dos maiores artistas impressionistas vários pintores como Van Gogh, Picasso e outros tiveram quadros dele por admirarem muito a forma como ele pintava porque realmente a perfeição é incrível, vou mostrar para vocês agora Música Música e aqui nós temos um dos principais quadros de Van Gogh que é conhecido como a noite estrelada incrível, a fila para chegar perto dele está um pouquinho grande mas eu consegui mostrar tudo para vocês olha que perfeição Música Música Olha, sinceramente eu não sei o que passa na cabeça de uma pessoa que tem uma fila gigante para ver um quadro e a pessoa vai lá e fica do lado do quadro para tirar selfie fica horas tentando tirar várias selfies ai gente, eu não sei realmente o que se passa na cabeça desse tipo de gente acho que eles estão achando que vão embelezar o quadro com a foto deles né mas enfim né vamos continuar aqui a nossa caminhada em busca de novas artes agora eu acabei de chegar aqui na galeria de Picasso um dos meus preferidos e existe uma galeria bem grande de obras dele aqui no MoMA gente, eu estou apaixonada acho que vou passar umas duas horas aqui só olhando as pinturas dele e aqui nós temos uma obra maravilhosa de Pablo Picasso uma tela enorme e linda e aí e aí e aí e aí e aí vou pegar aqui agora na galeria de Monet e olha só tem um quadro ali gente que ocupa três paredes olha que gigante peguei aqui agora em uma galeria que tem Miró ai gente eu amo esse pintor só que só tem dois quadros dele aqui um está ali atrás de mim ó e um outro aqui maravilhoso o mais legal é que você vai andando, andando pelas salas e você vai cada hora descobrindo uma coisa nova uma coisa muito, muito, muito legal o museu ele contém mais de 150 mil obras entre pinturas, esculturas, livros, fotos, enfim uma série de coisas bem legais então assim, é muito grande realmente é melhor você escolher o que você quer ver mas vale muito a pena gente, dá para perder horas e horas do seu dia aqui perder não né, ganhar lógico gente, eu sentei aqui agora bem disfarçadamente para contar uma coisa para vocês eu estava aqui fazendo um vídeo, né filmando os quadros do Picasso e aí chegou um segurança e falou que eu não podia filmar os quadros do Picasso aí eu falei assim, oi? por que? ele falou que só pode tirar foto não pode filmar nada aqui dentro e detalhe, está todo mundo filmando, tirando foto em todo canto e ele veio falar só comigo será que ele não gostou do meu cabelo loiro, platinado, os meus olhos azuis? talvez né, sei lá mas isso ok, vou tirar fotinhos então, tá bom? e vou apreciar aqui com bastante amor e carinho porque eu estou adorando essa exposição e aí bom galerinha, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje uma pena que eu não consegui gravar muita coisa, né porque eu fui repreendida e depois eu realmente vi um segurança falando com uma outra pessoa que também estava gravando aqui dentro então assim, é permitido apenas fotos, vídeos não são permitidos, mas tudo bem né eu consegui gravar algumas coisas, consegui tirar foto de algumas coisas espero que vocês tenham gostado um beijão e até a próxima, bye! e aí 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 A CIDADE NO BRASIL